Essa música é bem clichê, bem clichê, sobre um amor muito clichê, mas é algo que eu acredito muito, sobre amor. Eu nunca fui muito de contos de fadas e tal, e eu acredito num amor muito real e num amor que você exerce. E essa música fala sobre isso, sobre um casal, que não sou eu, juro. Um casal que me inspirou muito, e é isso, um casal que se dá a mão e que segue e que se cuida, ok? E o nome da música é Sleep Again. 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 Amém. 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 Amém.